Jovem Pan apresenta o Anjo Explica com João Kepler, o maior anjo investidor do Brasil. É um oferecimento BMG. Chegou a hora de você falar. BMG é pra mim. Você é empreendedor que mandou a sua mensagem aqui pro Anjo Explica. Chegou a sua hora, vamos responder a sua pergunta. João Kepler já tá aqui, apostos, né João? Sempre disponível pra responder as perguntas de quem tá mandando aí. Então vamos ver quem mandou pergunta agora. Tenho uma boa ideia, mas não tenho dinheiro para empreender. Olha só. É possível começar um negócio sem dinheiro? E aí, João? Que mágica é essa? Cara, queria eu ter a oportunidade na minha época de ter alguém pra me explicar as coisas, né? E eles têm essa oportunidade agora de ir ouvir o que a gente tem pra dizer. Olha, muita gente, você pode empreender por necessidade e empreender por oportunidade. A oportunidade é a melhor forma, porque é quando você encontra uma possibilidade de ganhar dinheiro. E nesta forma, você não precisa de muito dinheiro por uma oportunidade. Porque você encontrou uma brecha, vai lá e faz. Se você ficar esperando, guardando dinheiro pra atender essa oportunidade, às vezes pode ser que você perca o time, perca o tempo, a hora de fazer aquilo. Agora, empreender por necessidade é que você tá precisando de dinheiro pra fazer determinadas coisas. E aí é mais difícil empreender por necessidade, porque você pode empreender em qualquer negócio, não dá muito pra escolher. Então, se você puder entender essa diferença, você vai ficar sendo uma parabólica de problemas pra encontrar uma oportunidade e, bum, é ali que eu vou ganhar dinheiro. E é nisso que o investidor tá atento, porque você já me falou que é isso que você tá procurando nas startups que estão nessa segunda temporada do Banjo Investidor. É isso que eu tô procurando, mas eu reconheço quando o empreendedor começa sem dinheiro. Eu dou muito mais valor a isso, porque é o cara que conseguiu fazer do nada alguma coisa importante para a sociedade, para a comunidade. É a trajetória. É a trajetória, é o track record. E olha só, você que quer acompanhar essa segunda temporada de O Anjo Investidor, é muito fácil. Se perdeu algum episódio, mais fácil ainda. Toda quinta-feira, às 9 da noite, tem episódio novo ao vivo do reality. Se você perdeu algum episódio, é só procurar lá no Panflix. Todos os episódios desta segunda temporada e da primeira temporada estão disponíveis. Acessa lá e confere O Anjo Investidor. Jovem Pan apresenta O Anjo Explica, com João Kepler, o maior anjo investidor do Brasil. É um oferecimento BMG. Chegou a hora de você falar. BMG é pra mim.